Esse jogo não tem um lugar no mapa que você cai Que não tem 50 cara caindo junto com você Não é possível, quantos players tem em partida? Mil? Eu caí lá na PQP E tô arrombado Assim? Vê aqui, se tá reto Tá muito alto Quem que tá no cabaré aí? Aham, vê lá se tá coisado Vê aí como é que tá o áudio aí pra você E eu tô no cabaré Tá no cabaré, Duda? Tô 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 Ai, calma aí Deixa eu só tirar Essa tá tudo Ô O té Ha 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 Mais dois pra cá véi Um.. que isso? Aqui é um... Piçaria? Tô louco, tem um baú aqui viado Subi por aqui pra mim não destruir o baú Como é que tá o áudio aí, Junho? A galera falou que tá bom, velho O que? O que, Junho? Eu acho que o meu amigo tá trocando tiro aqui O que é isso, velho? Eu sou do nível horrível, eu sou do nível horrível Não tem jeito aqui comigo, eu não sei o que eu faço Ah, tá Tu tá onde, Duda? Tu tá onde? Mano, eu tô tentando achar Ai, sangue, sangue Sangue de Jesus Cristo Nem arma eu tenho ainda, Baraco Você acredita? Mano, não tem cara aqui, mano Não muito não Eu caí lá na puta Matei um Boa, neném Tô acostumando ainda, velho É meio estranho ainda, muito grande É, é bom e não é bom ao mesmo tempo Sei lá como é que fica isso Tem hora que o lag fica alto e me atrapalha Eu fico pegando a mesma coisa várias vezes Tô no servidor americano, mano O ping lá fala que é baixo Mas tem hora que mesmo que sendo baixo parece que tá alagado Galera, não esquece de deixar o like aí, galera Na live, Zovski Mataram o cara F***-me Tô indo, tô indo, tô indo Vem cá, seu animal Mano, o que que esse animal tá fazendo, velho? Mano, o cara Eu vou te levantar, não Se você ficar andando, velho Que cara doente, velho Para, filha Para de andar Para de andar, mano Vai ter PUBG agora, galera Eu saimei, né? Matei um, hein, Duda Eu quero ver se eu consigo jogar PUBG depois aqui Tablet é muito difícil, velho Já joguei Ah, então não quero, não Por que que o meu carinho fica homem? Tem mais um, Duda Tem mais um, Duda Ele deixou eu salvar ele, Dudu. O retardado aqui ficou se matando. Entendi, velho. Como que constrói? Você aperta lá? Você aperta naquele coisinha, naquele machadinho, naquele... Naquele machadinho com martelinho ali, ó. Martelinho com a ferramenta ali virada. Daí vai aparecer as opções de construir. Tem escada, tem rampa, tem parede e tem telhado. Telhado, na verdade, ninguém constrói, né? Ela se matou, velho. Tem uma Kar98 ali? Eu vi, mas eu não gosto muito daquela arma sem mira, não. Ela é estranha. Karme 98. Não é bem uma Karme 98, não, mas tá bom. É um rifle de caça. É isso, quem morreu? Mataram o amigo lá na frente, velho. Não tem como salvar. E aí? Para aí, com a outra casa. Aquele sniper sem mira é horrível aqui, velho. Falta pegar amanhã com a doze e já era, velho. Passar a doze aqui é difícil de acertar, mas quando acerta, velho. A primeira coisa que você tem que conseguir configurar de certo antes de jogar bem é o controle. É isso que eu tô penando ainda, tá ligado? Mas se Deus quiser, vai dar certo. É, a única coisa que me destrói é a porra do tamanho, velho. Não tem outro igual menor não, outro bagulho menor não. Tem um iPad mini, mas eu não sei se ele é bom igual a esse aqui, velho. Que outra coisa? Esse aqui. Ó o cara ali. Se o iPad mini for... Nossa, agora eu joguei bem. Agora eu joguei bem. Na live aí. Se o iPad mini for a mesma coisa que esse daí, mano, eu pego o iPad mini, velho. Porque eu não curto muito grande não, velho. Olha, eu não manjo. Esse é o problema. Por isso que eu peguei esse aqui. Eu não manjo iPhone. Eu não manjo nada. Esse é meu primeiro iOS, velho. Nunca tive iOS na vida. Olha, mano. Minha mulher tem um iPhone aqui. Ela manja. Mas eu não manjo nada, velho. Obrigado? Eu não sabia que essa porra era tão enorme assim que ia ficar tão difícil jogar. Mas na moral, eu tô acostumando com a vida. Você pira? Você viu no PUBG lá, né? Como é que foi, né? Vi, pô. PUBG, eu já tava matando vários. Eu tava jogando com o Rude 3D daquela hora lá. É, questão de costume também, pô. É, costume, pô. Igual, meu celular, meu celular, velho. Eu nem consigo mexer no celular mais. Eu acho meu celular tão pequeno que eu tô estranhando ele, velho. Vou dar uma olhada aqui no PC com um pênis aqui. Bota iPad 2018. Vai aparecer um iPad 2018 de 32GB. É o que eu comprei. Esse é o melhor? Não, tem um Pro, que é o mais topzão, mas é 700 pau. O Pro é meu sonho. Ué, Duda, você é chinesa, pô. Você consegue ser rapidinho. Só fala com os teus antepassados. Fala com eles lá, eles te conseguem. Com a volta, eu vou. Peguei o cara pela janelinha. Ô, louco. Olha aí, olha aí na live aí, velho. Caralho, velho. Foi top essa, velho. Ô, louco. O cara tava construindo ali na janelinha. Eu matei ele pelo buraquinho da fresta da parede. Ué, cadê meu amigo? Ué, meu amigo morreu nem... Ai, tem snipe, tem snipe. Ai, ai, agora tem que esconder. Nossa, tem snipe, velho. Ô, meu amigo morreu nem vi, mano. Ô, louco, cadê o... Cadê o... O burro de pênis, velho? Cadê o burro de pênis? Não, essa arma aqui não é snipe. Ela é uma metranca. Vai aí. Com mira. Mas não tem burro de pênis, não? Essa arma aqui, não. Os metrador não tem burro de pênis, não. Burro de pênis só no snipe. Nossa, se você soubesse o... Outra coisa, caveira. Para, caveira. Olha a distância. Olha a distância que eu matei o cara, velho. Pelo amor de Deus, não tem nem 100 metros. Tem burro de pênis 100 metros, não, filho. Por favor, caveirinha, esconte sua barriga. Hashtag caminhoneiros. Que porra é essa? Por favor, caveirinha, esconte sua barriga. Número caminhoneiros. Por que eu não consigo construir mais, velho? É... Trabalhador, processadores, placa base, gravadoras, disquete, torneta, torne... Caramba. Aqui, ó. Tablet, 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 tablet. É um iPad, né? Um iPad. É. Pegando meu... Role pênis. Aqui, ó. Tablet Apple iPad 2018 iPhone 2GB, gris especial. Esse aqui é o que você comprou? De 349 euros? É... 32 GB de RAM e... 349 euros. Tá aqui. Não, 349 não, caveira. É... 32 GB iPad 2018. Bota iPad. Escreve iPad 2018. Escreve 2018. Isso não você vai achar, não, velho. É, 2018. Eu tô vendo aqui o que você comprou. É o de 479? É, cara, esse eu trouxe. É o que você comprou? Não, mano. É 355, velho. Pô, não tem não, velho. Vamos de 400 aqui. É o de 49, 350, pô. Não é 55 não aqui, ó. 350. Esse aqui, ó. Deixa eu falar qual que é, ó. Só tem eu mais... Eu mais três, velho. Tem mais três, velho. Minha chancha. É minha chancha de fazer meu segundo GG, velho. Tenou bem de novo. Ah, tomar no cu. Fechou lá pros caras, velho. Aí tá de roleplay esse jogo, velho. Aí o jogo tá de roleplay, velho. Mano, lembra do FortiCraft, velho. Calma. Mas eu tenho que ir pra safe, né, velho. Adiantar safe. Senão os caras vão adiantar. Porra, mano. Essa arma que você tá jogando é um lixo lá no PC, velho. Eu sei, mano. Ela é um lixo no PC, mas aquele é top. É um lixo, velho. Eu falei pra você que ele era top. Eu matei vários caras com ela aqui já, velho. O Baraka tá com 30 balas. Você vai tirar a bala de onde, Baraka? Vai, mano. É o que eu tenho, meu mano. Vou fazer o quê? Aí, ó. O viado tá atirando ali, ó. O gás vai começar a andar. Vocês vão ter que correr agora, velho. Eu só tenho 30 balas. Vai ser com essas balas que eu vou ter que ganhar. Mano, tá um barulho aqui estranho. Eu nem sei que porra de barulho é esse. É um baú isso? Ele tá trocando tiro com alguém, mano. Mano, que porra de barulho é esse? É um airdrop, caralho! Olha o airdrop aqui. Pega o airdrop. Matei. Vou ter que tentar pegar aquele airdrop, velho. O cara saiu. O cara saiu, velho. Eu tô preso. Eu tô preso. Ganhei! Yes! Boa, garoto. Yes! Filho da mãe, lixo. Pulou na minha frente. Eu com 7 balas, ganhei, velho. Caralho, meu nenê. Vou mandar uma dancinha pra ele. Como é que eu mando a dancinha pra ele? Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. O roco, meu guerreiro. Que isso, meu guerreiro. Eu joguei bem, mano. Na moral, essa parte aqui. Joguei bem, matei vários. Ai, deixa eu respirar aqui que meu coração foi parar lá no boga, velho. Na moral mesmo. O que você fez agora?